Senhor, por mais que eu fale que eu não tem o meu de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim, amigas de amor Mas quero ouvir tua voz me dizendo não tem mais Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só, posso até descansar Rebousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que eu não tem o meu de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim, amigas de amor Mas quero ouvir tua voz me dizendo não tem mais Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só, posso até descansar Repousar em teus olhos Repousar em teus olhos Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só, posso até descansar Repousar em teus olhos 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 Me lembra que eu não abro não Porque eu não abro não Evangelho da cruz Mesmo que pedras venham conta a mim E com palavras que irão me intimidar, maior é aquele que está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, ó vem com seu poder Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz Nada pode parar, o autor da vida Pode o silêncio até irritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão Pra me levantar Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma Tenho vida em Deus, tenho vida em Deus Tenho força em Deus, espero só em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, ó vem com seu poder Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz Nada pode parar, o autor da vida Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me trajam Eu sei que em seus braços Eu encontro o seu coração A vida que eu olho pra um coração A vida que a fogueira não Rog恁 A vida que a fogueira não revenue Seu mundo Mesmo que eu ajude A vida que a fogueira não ganha Eu me alegria A vida que a fogueira não photographs A vida que a fogueira não ganha Mas eu falo assim, mesmo que não haja liberto nos calmos, lembra bem na mente Isaac Cleiton dos Sonhos, o som que detorna os palitórios Tu és a minha aliança, tu és a minha aliança, tu és o que eu sou, nos dias de compaixão Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que a minha se traiam Eu sei que em seus braços, eu encontro essa razão Ainda que a figueira não forneça, ainda que a mineira não tem o seu fã Mesmo que não haja liberto nos calmos, lembra bem na mente Ainda que a figueira não forneça, ainda que a minha se traiam Eu quero 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 que a minha se traiam Fortaleza também vai dançar E pra direita, pra direita, pra direita E pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda E pra direita, pra direita, pra direita, pra direita Só quem é livre, tira o pé do chão Vai, 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 vai Eu sou vencedor Eu sou vencedor Vem no rio do Senhor Eu sou vencedor Segura, 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 segura Mão esquerda pro céu Mão direita As duas Vou mostrar pra todo o Brasil Que o povo nordestino Sabe adorar o Senhor Se celebrar Sem precisar de drogas Sem precisar de bebida Só o Espírito Santo Igual Davi dançou Fortaleza também vai dançar Igual Lilian dançou Fortaleza, atenção E pra direita, pra direita, pra direita 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 E pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda E pra direita Tira o pé do chão Vai, 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 vai Eu sou vencedor Eu sou vencedor, em domínio do Senhor, mas eu sou vencedor Pra encerrar, mão no ombro, mão no ombro, mão no ombro Igual Davi dançou, Fortaleza também vai dançar E pra direita, pra direita, pra esquerda, pra esquerda E pra direita, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Tira o pé no chão, faz, 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 faz Eu sou vencedor, eu sou vencedor, sou vencedor Em nome do Senhor, mas eu sou vencedor, eu sou vencedor Cadê os vencedores aí? Cadê, cadê, cadê? Você é vencedor, você é vencedor Você é vencedor Vem seu poder, atenção pilotão, atenção pilotão Vem seu poder, atenção pilotão Esse é o meu maior prazer, sentir a presença dele, vamos juntos Como o rei da vida sou, eu também posso dançar Na presença do Senhor eu vou louvar E como o rei da vida sou, eu também posso dançar Na presença do Senhor eu vou louvar É na batida do batera Eu vou dançar Como o Miriam Na batida do batera Eu vou dançar Como o Miriam Pro lado direito, pro lado direito Olha pro lado direito, pro lado direito Olha pro lado esquerdo, pro lado esquerdo Agora se prepara, respira e vai Agora respira fundo Dá um glória a todo mundo E agora respira fundo E dá um glória a todo mundo Glória, 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 glória Levante a mãozinha pro céu, manda glória Que desse vitória, que desse a vitória Pra você ter vitória Vem comigo, tá lindo E glória, glória Levante a mãozinha pro céu, manda glória Que desse a vitória, pra você ter vitória Que maravilha Que maravilha, vamos juntos Reconcichando na presença do Senhor é bom demais Deus é bom e sabe amar Olha que como o Davi dançou Eu também posso dançar Na presença do Senhor eu vou louvar E como o rei Davi dançou Eu também posso dançar Na presença do Senhor eu vou louvar É na batida do batera Eu vou dançar como o Miriam Na batida do batera Eu vou dançar como o Miriam Pro lado direito, pro lado direito Com decência e ordem, tá lindo, vamos lá Olha pro lado esquerdo, pro lado esquerdo Tá lindo, tá lindo Pro lado direito, pro lado direito A comunhão do Espírito Santo Vamos juntos, vai, vai, vai Olha pro lado esquerdo, pro lado esquerdo Agora respira aí, vai Agora respira fundo Dá um glória a todo mundo E agora respira fundo Dá um glória a todo mundo Glória Glória Que coisa linda Eu disse glória Levante a mãozinha pro céu Manda agora E desce a vitória Tem vitória pra tua vida hoje aqui, meu irmão Eu disse glória Eu disse glória 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 Levante a mãozinha pro céu Manda agora E desce a vitória Pra você tem vitória Eita maravilha Eita maravilha Pai Pai O mundo fez uma proposta pra mim Achando que eu ia desistir Que eu iria abandonar a cruz Negar o meu Jesus Pai Pai Eu não me vejo sem o teu amor Com a sua graça me alcançou Tudo que tenho e o que sou É pro teu louvor É Me lembro bem de onde me tirou Andava sujo, não tinha valor Mas o Senhor me agrediu Seguindo firme É o que vier Eu sou de Cristo Eu nego minha fé Troca o meu Jesus Pra viver no mundo Não troca Não troca Deixa a sua presença Pra viver na sua presença Não troca Não troca Troca o meu Jesus Pra viver no mundo Deixa a sua presença Joga as mãos de Deus Aí em cima daquilo da própria mão Vai, o mundo fez uma proposta pra mim Achando que eu ia desistir Eu iria abandonar a cruz Negar o meu Jesus Pai Eu não me vejo sem o teu amor Com a sua graça me alcançou Tudo que tenho e o que sou É pro teu louvor É Me lembro bem de onde me tirou Andava sujo, não tinha valor Mas o Senhor me agrediu Seguindo o fim Vem ao que vier Eu sou de Cristo Eu nego minha fé Troca o meu Jesus Pra viver no mundo Não troca Não troca Não troca Deixa a sua presença Pra viver na sua presença Não troca Não troca Não troca Troca o meu Jesus Pra viver no mundo Não troca Não troca Deixa a sua presença Pra viver Ganha a sua presença Não troca Troca o meu Jesus Pra viver no mundo Não troca Não troca Deixa a sua presença Pra viver Troca o meu Jesus Pra viver Troca o meu Jesus Troca o meu Jesus Troca o meu Jesus Joga as mãozinhas aí em cima Todo mundo, todo mundo Bateando na falta, amor Bateando na falta, amor Esse é o amor Eu tô levando paz, amor Alô, porto seguro Joga a mãozinha pra cima aí Vamos lá, alegria, alegria, alegria Tá lindo demais Manda xaló Se liga nesse som Que alegria contagia Isso é muito bom Trazendo a paz Cantando eu vou Abrindo o caminho Pro meu salvador A ele é glória e o louvor O domínio e o poder Vem Vamos para o alto Vem pra receber Hoje a noite é alegria Tem poder e tem um sal Paz, paz, paz Joga a mão Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Vem Oh, 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 oh Eu vou levando paz, amor Oh, 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 oh Jesus é o salvador Vem Oh, 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 oh Eu vou levando paz, amor Oh, 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 oh Jesus é o salvador Joga essa mãozinha pra cima aí Porto seguro Pro lado e pro outro Alegria, alegria Vem Manda, xalão Se liga nesse som Que alegria contagia Isso é muito bom Hoje a noite é uma paz Então quando eu vou Abrindo o caminho Pro meu salvador A ele é fora do louvor O domínio e o poder Mãos para o alto Vem pra receber Hoje a noite é alegria Tem poder e tem um sal Paz, paz, paz Joga a mão, joga a mão, joga a mão Oh, oh, oh Eu vou levando paz, amor Oh, oh, oh Jesus é o salvador Oh, oh, oh Eu vou levando paz, amor Jesus é o salvador Oh, oh, oh Eu vou levando paz, amor Oh, oh, oh Manda, xalão chegou Oh, oh, oh Eu vou levando paz, amor Oh, oh, oh Joga a mão pra cima aí Oh, oh, oh Eu vou levando paz, amor Oh, oh, oh Jesus é o salvador Oh, oh Eu vou levando paz e amor Jesus é o salvador Alegria, alegria Tá lindo demais Quem tá feliz com Jesus, levanta a mãozinha aí Ei, tem alguém aqui chamando por você Ele diz que sua hora já chegou e não dá mais pra esperar Quantas vezes ele te chamou, ele gritou Mas você não ouviu Mas você não ouviu Sei que a tua vida já não anda tão feliz E os caminhos que você treinou não levam a lugar nenhum Frustrações e decepções E os homens te trouxeram aqui Ei, Jesus Cristo é quem chama por você Ele diz que não aguenta mais te ver nesta situação Chega de ficar andando errante por aí Venha meu amigo se levanta desse chão Sabe aquela madrugada que você chorou E os amigos não estavam ali por perto pra te escutar A tristeza e desespero invadiram seu peito E te fizeram chorar Não há dor quando sua vida está nos braços de Jesus Só o Espírito de Deus tem o poder para te libertar Hoje é o dia de tomar uma decisão E pode ter certeza sua vida vai mudar Jesus não morreu para te ver chorar Jogado, massagetou em qualquer lugar Brindando o desespero e a solidão Não, não, não Ele te chamou para te ver sorrir Louvando e adorando a Deus por aí Servindo de exemplo para os meus irmãos Não, não Não, não Não espere o dia da sua morte chegar Porque depois da morte consumado está A oportunidade hoje estar aqui Jesus te chama Jesus, não morreu, bora te ver chorar Jogado na sarjeta ou em qualquer lugar Limbrando o desespero e a solidão Ele te chamou, bora te ver sorrir Louvando e adorando a Deus por aí Servindo de exemplo para os teus irmãos Não, 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 não Espero o dia da sua morte chegar Porque depois da morte consumado está A oportunidade de hoje estar aqui Jesus te chama Não vivo mais sofrendo Eu sou abençoado Estou liberto e remido de todo pecado Tô firmado na rocha Hoje sou adorador Combrado e lavado Pelo sangue do Senhor Não vivo mais sofrendo Eu sou abençoado Estou liberto e remido de todo pecado Tô firmado na rocha Hoje sou adorador Combrado e lavado Pelo sangue do Senhor Abri a porta do meu coração para Jesus Ele me encontrou com sua glória e com sua luz Se você quer sentir esse poder e essa unção Jogue a mão pra cima e bate na palma da mão Eu vou levando, adorando e servindo ao meu Senhor Eu vou levando a palavra, eu vou levando o amor Eu vou levando, adorando e servindo ao meu Senhor Eu vou levando a palavra, eu vou levando o amor Não vivo mais aprendo, eu sou abençoado Estou liberto e remido de todo pecado Tô firmado na rocha, hoje sou adorador Comprado e lavado pelo sangue do Senhor Não vivo mais aprendo, eu sou abençoado Estou liberto e remido de todo pecado Tô firmado na rocha, hoje sou adorador Comprado e lavado pelo sangue do Senhor Abri a porta do meu coração para Jesus Ele me envolveu com sua glória e com sua luz Se você quer sentir esse poder, essa unção Jogue a mão pra cima e bate na palma da mão Eu tô louvando, adorando e servindo ao meu Senhor Eu tô levando a palavra, tô levando o amor Eu tô levando, adorando e servindo ao meu Senhor Eu tô levando a palavra, tô levando o amor Eu tô levando, adorando e servindo ao meu Senhor Eu tô levando a palavra, tô levando o amor Tá certo Deus, você venceu Mudou minha vida, cansei de fugir Agora sou todo teu Tá certo Deus, você venceu Mudou minha vida, cansei de fugir Agora sou todo teu Chora, champoninha dos tardes, Jesus Eu já fui vencido pela tua graça, Senhor A grande aumentou o vazio Eu me sinto tão sozinho No meio dessa multidão A coração Não vou maquiar minha dor Confesso pra ti, meu Senhor Nessa vida, o maior prazer de um homem É sentir teu amor Eu procurei no dinheiro Barra, bebida, razão pra minha vida Eu não encontrei Ah, eu sei que errei Por vezes te deixei de lado Pensei só em mim Não quis te escutar Me perdoa, Senhor Eu me rendo Dessa vez eu vou me entregar Tá certo Deus, você venceu Mudou minha vida, cansei de fugir Agora sou todo teu Tá certo Deus, você venceu Mudou minha vida, cansei de fugir Agora sou todo teu Sou todo teu, Jesus Eu já cansei de viver do meu jeito Agora eu quero os teus caminhos pra minha vida, Pai Os teus pensamentos são mais altos Eu procurei no dinheiro Barra, bebida, razão pra minha vida Eu não encontrei Ah, eu sei que errei Por vezes te deixei de lado Pensei só em mim Não quis te escutar Me perdoa, Senhor Eu me rendo Dessa vez eu vou me entregar Tá certo Deus, você venceu Mudou minha vida, cansei de fugir Agora sou todo teu Tá certo Deus, você venceu Mudou minha vida, cansei de fugir Agora sou todo teu Tá certo Deus, você venceu Mudou minha vida, cansei de fugir Agora sou todo teu Tá certo Deus, você venceu Mudou minha vida, cansei de fugir Agora sou todo Deus Deus é bom e sabe amar Ei, vai aguentar até quando esse vazio aí no teu peito Te entrega hoje, te lança nos braços dele Ele tem a razão sempre Ei, Jesus! Tá certo Deus Não nasci na cidade, me criei no interior Botando em cavalo, brabo meu, a boca me ensinou O chapéu na cabeça, uma bota e um jibão Mas o que era sagrado é ter a Bíblia na mão Desde muito cedo aprendi ser missionário Levando essa palavra montada em meu cavalo Desde muito cedo aprendi ser missionário Levando essa palavra montada em meu cavalo Oh, 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 oh Eu sou barqueiro de verdade, sou barqueira da dor Oh, 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 oh Eu sou filho de Jesus Cristo e louco, ele com fervor Oh, 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 oh Eu sou barqueiro de verdade, sou barqueiro adorador Oh, 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 oh Eu sou filho de Jesus Cristo e louco, ele com fervor Chega pra cá meu parceiro e meu irmão Igor, Igor Costa Oh, barqueiro adorador, ô no senhor Eu não sou da cidade, me criei no império Montado em cavalo, bravo meu avô que me ensinou Com o chapéu na cabeça, uma bota e um jibão Mas o que era sagrado era ter Bíblia na mão Desde muito cedo aprendi ser missionário Levando essa palavra montada em meu cavalo Desde muito cedo aprendi ser missionário Levando essa palavra montada em meu cavalo Oh, 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 oh Sou vaqueiro de verdade, sou vaqueiro adorador Oh, 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 oh Sou filho de Jesus Cristo e louco, ele com fervor Oh, oh, oh Eu sou vaqueiro, é de verdade adorador Oh, oh, oh Sou filho de Jesus Cristo e louco, ele com fervor Sou Matheus Maceiro e meu forró não são Participação meu parceiro Ingo Bora Ingo Louvado seja o nome do senhor Oh, a glória a Deus Oh, vaqueiro adorador Adora ele Maravilha Louvado seja a Deus para sempre Oh, gente, eu sou é crente, meu irmão Olha, oh, gente Eu sou é crente Oh, gente, 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 eu sou é crente Ô, ela já tá tocando em todo o Brasil Toca a guitarra pra Jesus Eu não me envergonho de falar do teu amor Sou crente, sim, eu tenho prazer em te servir Nasci de novo, hoje eu sou transformado Tenho um advogado que na cruz morreu por mim Vou lendo a Bíblia no jejum, na oração É joelho no chão e o anjo vai na frente Me perguntaram por que é que sou feliz Sendo tão provável e eu disse Que eu sou é crente, ó gente Eu sou é crente, ó gente Eu sou é crente, ó gente Cheguei a minha vida pra Jesus Eu sou abençoado e nele eu posso confiar Não é dinheiro nem carro pra adalação Não se engane meu irmão que o caminho é diferente Me perguntaram se conheço o caminho Eu disse que é Jesus e por isso que eu sou é crente, ó gente 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 Já entreguei a minha vida pra gente Já entreguei a minha vida pra Jesus Eu sou abençoado e nele eu posso confiar Não é dinheiro nem carro pra adalação Não se engane meu irmão e o caminho é diferente Me perguntaram se conheço o caminho Pedrangelo eu sou é crente, ó gente Olha, eu sei, então eu sou a crente, ó gente Eu sou é crente, ó gente Eu sou é crente, ó gente Eu sou é crente, ó gente Olha, eu sei, eu sou é crente, ó gente Eu sou é crente, ó gente A alegria, vamo lá Eu sou é crente, ó gente Eu sou é crente Bota a mão pra cima, Fortaleza e vem Na alegria do Senhor Batendo na palma da mão Que maravilha, Jesus! Se foi pra balada Perder a comunhão Não me chame, não Não me chame, não Agora se for pra igreja Ouvir a palavra e louvor Me chama que eu vou Me chama que eu vou Se foi pra balada Perder a comunhão Não me chame, não Não me chame, não Agora se for pra igreja Ouvir a palavra e louvor Me chama que eu vou Me chama que eu vou As mãozinhas lá em cima Meu tomando fortalece Quem nozinho Sou tribo e morado Do Espírito Santo O pecado não pode entrar Fui escolhido por Deus O mundo não pode me influenciar Eu sou sal da terra Sou luz na escuridão Eu sou de Jesus A minha fé não abro mão Hoje vi uns manjares O mundo que eu vou rejeitar Tenho uma aliança com Deus Entreguei minha vida no altar Já não vivo eu Mas penso viver em mim Sou casa de Deus Hoje eu sou feliz Enquanto tiver Colego de Deus Eu vou falar O seu louvor é puro E me fez enxergar Que hoje eu sou dele Ele me libertou Se for pra falar dele Me chama que eu vou Se for pra balada Perder a comunhão Agora se for pra festa de crente O meu coração é puro Me chama que eu sou As mãozinha Escunta aí Sou tribo e morado Do Espírito Santo O pecado não pode entrar Fui escolhido por Deus O mundo não pode me influenciar Eu sou sal da terra Sou luz na escuridão Eu sou de Jesus Se a minha fé não abro mão Pode vir uns manjares junto Eu vou rejeitar Tenho uma aliança com Deus Entreguei minha vida no altar Já não vivo eu Mas que o Senhor vive em mim Sou casa de Deus E hoje eu sou feliz Então que tiver colégio de Deus Eu vou falar O seu amor é tudo E me fez enxergar Que hoje eu sou bem Ele me libertou Se for pra falar dele O coral mais bonito do Brasil Quando quer? Se for pra balada Perdera a bolsa Só o chão Agora se for pra igreja Ouvir a palavra o louvor Se for pra balada Perdera a bolsa Agora se for pra igreja Ouvir a palavra o louvor Com as mãozinhas vai em cima Se for pra balada Perdera o dedinho Só o chão Só o chão Agora se for pra igreja Ouvir a palavra o louvor Canta, 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 canta Se for pra balada Perdera a bolsa Não me chame não Agora se for pra igreja Ouvir a palavra o louvor Com as mãozinhas vai em cima Ouvir a palavra o louvor Na palma da mão Na palma da mão Joga a mão e dá um glória Ouvir a palavra o louvor Eu vou parar de caminhar, o meu Deus não vou negar Se que em seu tempo ele há de me exaltar Uma noite o choro pode durar, mas a alegria chegará Pela manhã a minha sorte mudará Quem prometeu não falhará, tua promessa cumprirá Com paciência no Senhor, eu vou esperar Não vou parar, desanimar, eu sei que o meu Deus me exaltará Se eu lutar e acreditar O inimigo de me fugirá Não vou parar de caminhar, o meu Deus não vou negar Se que em seu tempo ele há de me exaltar Uma noite o choro pode durar, mas a alegria chegará Pela manhã a minha sorte mudará Quem prometeu não falhará, tua promessa cumprirá E com paciência no Senhor, eu vou esperar Não vou parar, desanimar, eu sei que o meu Deus me exaltará Se eu lutar e acreditar O inimigo de me fugirá O inimigo de me fugirá Se eu lutar e acreditar Que solinho é esse adorado Eu sei que vai ser legal, se vocês na feira dizer que cês tô Sai com a galera, bota a cola pro amor Mas filho, fique ligado, preste atenção, escuta o recado da porra ou não são Isso é perdição, isso é perdição, isso é perdição OBS, observação, Jesus é o caminho e nos dá a salvação OBS, observação, Jesus é o caminho e nos dá a salvação OBS, observação, Jesus é o caminho e nos dá a salvação OBS, observação, Jesus é o caminho e nos dá a salvação Olha o repertório novo do Matheus Marcelinho e meu porra não são Em nome de casa do Fiat Eu sei que vai ser legal, se vocês na feira dizer que cês tô Sai com a galera, bota a cola pro amor Mas filho, fique ligado, preste atenção, escuta o recado da porra ou não são Isso é perdição, isso é perdição Isso é perdição, isso é perdição OBS, observação, Jesus é o caminho e nos dá a salvação OBS, observação, Jesus é o caminho e nos dá a salvação Nós te adoramos, Senhor, porque esse é o nosso prazer de louvar, Jesus Nossa, o meu Deus é grande, ele abre muitas portas Quem anda com ele, que está firmado na rocha Nunca vi um justo, fielmente enganar Cláudio meu irmão, essa prova vai passar Não descruze os braços, é comigo adorar Se humilha ao Senhor, sua vitória vai chegar Não se desanime, Jesus é a solução Um vaso não tem a ver Presta atenção no retorno Espere um pouco mais, espere um pouco mais Se a vitória não chegou, meu irmão fica na paz Espere um pouco mais, espere um pouco mais Se a vitória não chegou, meu irmão fica na paz Espere um pouco mais, espere um pouco mais Se a vitória não chegou, meu irmão fica na paz Espere um pouco mais, espere um pouco mais Se a vitória não chegou, meu irmão fica na paz Nossa, o meu Deus é grande, ele abre muitas portas Quem tá com ele está firmado na rocha Nunca vi um justo fiel me indicar Cláudio meu irmão, essa prova vai passar Quem não descruze os braços é comigo adorar Se o filho é o Senhor, sua vitória vai chegar Oh, não se desanime, Jesus é a solução Um vaso tem a fé, presta atenção no ratão Espere um pouco mais, espere um pouco mais Se a vitória não chegou, meu irmão fica na paz Espere um pouco mais, espere um pouco mais Se a vitória não chegou, meu irmão fica na paz Espere um pouco mais, espere um pouco mais Se a vitória não chegou, meu irmão fica na paz Espere um pouco mais, espere um pouco mais Se a vitória não chegou, meu irmão, fica na paz Jogue as mãos pra cima, louvando ao Senhor Pule alto, cante forte, louvando ao Senhor Jogue as mãos pra cima, louvando ao Senhor Pule alto, cante forte, louvando ao Senhor Hoje é dia de festa, vem vamos louvar Ao Senhor dos Exércitos, vem glorificar Hoje é dia de festa e adoração O povo de Deus está reunido Na chuva de bênção com glória e o som Nessa fonte vem beber Vem se renovar, vem se queimar com fogo santo Entre e deixe-se levar Sinta agora a presença divina Que veio pra te restaurar Deixa o poder do Espírito Santo Na tua vida se manifestar Jogue as mãos pra cima, louvando ao Senhor Pule alto, cante forte, louvando ao Senhor Jogue as mãos pra cima, louvando ao Senhor Pule alto, cante forte, louvando ao Senhor Hoje é dia de festa, vem vamos louvar Ao Senhor dos Exércitos, vem glorificar Hoje é dia de festa e adoração O povo de Deus está reunido Na chuva de bênção com glória e o som Nessa fonte vem beber Vem se renovar, vem se queimar com fogo santo Entre e deixe-se levar Sinta agora a presença divina Que veio pra te restaurar Deixa o poder do Espírito Santo Na tua vida se manifestar Jogue as mãos pra cima, louvando ao Senhor Pule alto, cante forte, louvando ao Senhor Jogue as mãos pra cima, louvando ao Senhor Pule alto, cante forte, louvando ao Senhor Dessa fonte vem beber Dessa fonte vem beber Vem se renovar, vem se queimar com fogo santo Entre e deixe-se levar Sinta agora a presença divina Que veio pra te restaurar Deixa o poder do Espírito Santo Na tua vida se manifestar Jogue as mãos pra cima, louvando ao Senhor Pule alto, cante forte, louvando ao Senhor Jogue as mãos pra cima, louvando ao Senhor Pule alto, cante forte, louvando ao Senhor Jogue as mãos pra cima, louvando ao Senhor Jogue as mãos pra cima, louvando ao Senhor Pule alto, cante forte, louvando ao Senhor Pensando bem A vida que eu levava era a vida para ninguém Me sou de vontade e desejo, me deixava ver Mas depois de um tempo me sentia tão sozinho A noite era movimentada, era uma maré de realização Eu curtia mesmo sem nenhum tipo de restrição Deixei o meu chamado como lembranças vazias Lá é tudo liberado, gente pra todo lado Disponível para o que quere e viere Eu estava nesse meio, mas o chamado veio E me trouxe em salvação Minha vida é com Deus Jesus veio me completar E ver a palavra é A coisa mais linda do mundo Minha vida é com Deus Valeu a pena confiar E ver a palavra é A coisa mais linda do mundo Se contraviver sem Jesus Eu não quero viver Ele é meu tudo E o povo vai andar Pensando bem A vida que eu levava era a vida para ninguém Isso de vontade e desejo Me deixava ver Mas depois de um tempo me sentia tão sozinho Lá é tudo liberado Gente pra todo lado Disponível para o que quere e viere Estava nesse meio Estava nesse meio, mas o chamado veio E me trouxe em salvação Minha vida é com Deus Jesus veio me completar E ver a palavra é A coisa mais linda do mundo Minha vida é com Deus Valeu a pena confiar E ver a palavra é A coisa mais linda do mundo Minha vida é com Deus E ver a palavra é A coisa mais linda do mundo Minha vida é com Deus Só me atenda confiar E ver a palavra é A coisa mais linda do mundo Se for pra viver sem Jesus Eu não quero viver Ele é meu tudo Jesus é meu poder Senhor, o que será de mim Sem o seu amor A minha vida era sem graça Não tinha mais razão para viver Nem pra sonhar Nem pra dizer Que era feliz Era errado todo o tempo Só fez angustiado E dizendo Não tem mais jeito pra mim Agora é o fim Mas eu não vou desistir Mas eu não vou desistir Eu vou dizer assim Deus me perdoa Deus me perdoa Eu tento acertar Mas erro toda hora Deus me perdoa Deus me perdoa Eu tento acertar Mas erro toda hora Senhor, o que será de mim Sem o seu amor A minha vida era sem graça Não tinha mais razão para viver Nem pra sonhar Nem pra dizer Que era feliz Era errado todo o tempo Só fez angustiado E dizendo Não tem mais jeito pra mim Agora é o fim Mas eu não vou desistir Eu vou dizer assim Deus me perdoa Deus me perdoa Eu tento acertar Mas erro toda hora Deus me perdoa Deus me perdoa Eu tento acertar Mas erro toda hora Senhor, não sei o que fazer O mundo quer me corromper Me tira de ti Mas não vou deixar Atrás do sempre está Do seu perdão Senhor Sem o seu amor O que seria de mim? Nada Sem o seu amor Eu não seria nada A sua graça me sustenta Seu amor me ampara Mas eu preciso da sua misericórdia Deus me perdoa Deus me perdoa Eu tento acertar Mas erro toda hora Deus me perdoa Deus me perdoa, eu tento acertar, mas erro toda hora Deus me perdoa, eu tento acertar, mas erro toda hora Deus Deus me perdoa, eu tento acertar, mas erro toda hora Deus me perdoa, eu tento acertar, mas erro toda hora Deus me perdoa, eu tento acertar, mas erro toda hora Deus me perdoa, eu tento acertar, mas erro toda hora Deus me perdoa, eu tento acertar, mas erro toda hora Deus me perdoa, eu tento acertar, mas erro toda hora Deus me perdoa, eu tento acertar, mas erro toda hora Deus me perdoa, eu tento acertar, mas erro toda hora Longe do Senhor teu amor me conquistou Eu vou tentar falar, anunciar Pra você e o mundo inteiro me escutar Talvez você não queira me ouvir Mas é verdade sim, vou falar pro mundo Jesus é bom, Jesus é bom Jesus é bom, Jesus é bom Ele ama você, foi por você Que ele se entregou, dá a glória Ele ama você, foi por você Que ele se entregou, dá a glória pra agradecer É tanto amor que sinto Aqui dentro de mim não dá pra explicar Não dá pra medir, eu não posso ficar Longe do Senhor teu amor me conquistou Eu vou tentar falar, anunciar Pra você e o mundo inteiro me escutar Talvez você não queira me ouvir Mas é verdade sim, vou falar pro mundo Jesus é bom, Jesus é bom Jesus é bom, Jesus é bom Ele ama você, foi por você Que ele se entregou, dá a glória Ele ama você, foi por você Que ele se entregou, dá a glória Jesus é bom, Jesus é bom Jesus é bom, ele é muito bom Ele ama você, foi por você Que ele se entregou, dá a glória para agradecer Jesus ama você, ele se entregou pra te dar salvação A ele agora e o louvor Jesus ama você, ele se entregou pra te dar salvação A ele agora e o louvor Jesus é bom Eu já não suporto essa situação Está doendo o meu coração Já não consigo mais andar Eu sei que os senhores andam meu pensamento Vem dar um basta no meu sofrimento Estou cansado de chorar Eu choro Toda noite quando vejo choro Eu choro molhado no meu travesseiro Não consigo respirar Eu choro Eu tento disfarçar, mas choro Mas ouço uma voz me dizendo Não desista de lutar Sei que um dia vai passar Eu já não suporto essa situação Está doendo o meu coração Já tô cansado de chorar Eu sei que os senhores andam meu pensamento Vem dar um basta no meu sofrimento Estou cansado de chorar Eu choro Eu choro Toda noite quando vejo choro Eu choro molhando no meu travesseiro Não consigo respirar Eu choro Eu tento disfarçar, mas choro Mas ouço uma voz me dizendo Não desista de lutar Não desista de lutar Sei que um dia eu choro Toda noite quando vejo choro Eu choro molhando no meu travesseiro Não consigo respirar Eu choro Eu tento disfarçar, mas choro Mas ouço uma voz me dizendo Não desista de lutar Sei que um dia vai passar Não desista de lutar Cadê aquele sonhador Que sonhava e planejava Cadê aquele sonhador Que com nada se abalava Sua força acabou Sua fé era admirável Cadê aquele sonhador Cadê aquele sonhador Cadê aquele sonhador Que orava e me buscava Cadê aquele sonhador Que nas madrugadas Que nas madrugadas comigo falava Já não escuto sua voz Seu sorriso tão sem graça Cadê o sonhador Cadê o sonhador Vou te sonhar Vou te acreditar Vou te levantar Vou te restaurar Vou restituir a alegria que perdeu Sou teu amigo Sou teu amigo Eu sou teu Deus Vou te sonhar Vou te abençoar Quero te usar Não vou te deixar Tudo aquilo que eu tinha Você sonhou Vou realizar Volte a sonhar Volte a sonhar Cadê aquele sonhador Que sonhava e planejava Cadê aquele sonhador Que com nada se abalava Sua força acabou Sua fé era admirável Cadê o sonhador Cadê o sonhador Cadê aquele sonhador Que orava e me buscava Cadê aquele sonhador Que nas madrugadas Comigo falava Já não escuto sua voz Seu sorriso é tão sem graça Cadê o sonhador Cadê o sonhador Vou te sonhar Vou te acreditar Vou te levantar Vou te restaurar Vou restituir a alegria que perdeu Sou teu amigo Sou teu amigo Sou teu Deus Vou te sonhar Força a me buscar Quero te usar Não vou te deixar Tudo aquilo que um dia você sonhou Vou realizar Vou te sonhar Vou te sonhar Vou te acreditar Vou te levantar Vou te restaurar Vou restituir a alegria que perdeu Sou teu amigo Eu sou teu Deus Vou te sonhar Vou te acreditar Quero te usar Não vou te deixar Tudo aquilo que um dia você sonhou Vou realizar Vou te sonhar Vou te sonhar Vou te acreditar Vou te levantar Vou te restaurar Vou restituir a alegria que perdeu Sou teu amigo Eu sou teu Deus Vou te sonhar Força a me buscar Quero te usar Não vou te deixar Tudo aquilo que um dia você sonhou Vou realizar Volte a sonhar 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 Volte a éxá Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar La que me desv�� Obrigado.